E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do Call of Duty Warzone. E vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixa de estar se inscrevendo. Também não deixa de estar passando nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E também já deixa esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal. E também, pessoal, na descrição do vídeo vai estar meu canal da Twitch. Já botei minha primeira métrica, que é chegar a 50 inscritos. Agora peço a colaboração de todos pra estar chegando a 100 inscritos e se tornar membro afiliado da Twitch. Então, sem mais delongas, bora aqui para o COD. Então, pessoal, o que está saindo ultimamente é só mini royale, velho. O royale do mapa grande não está dando, velho. Porque eu não tenho um time fechado. Lá eu prefiro quase 99% jogar com um time fixo e eu me comunicando com todo mundo. Ah, mas tem um bate-papo do jogo, pessoal. Vocês sabem que é muito raro você pegar um time bom. Não, não estou falando que é impossível. Tem como você pegar um time bom, mas a maior probabilidade é você pegar um time ruim. Tem cara que só quer cair pra fazer dois kills e voltar pro lobby. Tem cara que escolhe lugar merda. Tem um cara que não segue a cara. Vocês sabem, tem tudo que é problema, mano, diante do Battle Royale. Então, o mini royale tem a maior probabilidade de você vencer. Por quê? É rápido, poucas pessoas e não exige comunicação. Ah, mas você não vai falar com o seu time? Tem gente que nem precisa se comunicar, pessoal. O time já está tão engajado que a partida só vai, entendeu? Começa daqui, ó. Essa gameplay ao fundo, eu não editei. Ela é a partida completa, porque no mini royale é 10 minutos. Então, nem precisou eu editar aqui. O Battle Royale gigante aí eu edito, porque é mais de 30, 40 minutos. Então, fica muito cansativo pra galera assistir. Aí, o Battle Royale, eu tenho que ficar editando, só colocando as partes dos combates até o fim. Eu acho melhor uma gameplay desse jeito do que colocar uma gameplay full, pessoal. Porque fica muito cansativo você ver o cara andando, andando, andando. Aqui, o mini, é 10 minutinhos, vai ter as fardinhas andando, mas os combates são mais frequentes do que o Battle Royale grandão. Aqui, eu consegui um time relativamente bem. Mas, vocês vão perceber que eu joguei metade, no meio, metade, até um pouco do final, jogando sozinho, literalmente, velho. Porque eu vi o lugar onde eles marcaram e falei, ah, mano, que lugar bosta, mano. Aí, eu falei, ó, vou jogar pro outro lado. Aí, eu fiz o meu próprio jogo. A maioria das vezes, pessoal, eu faço o meu próprio jogo. Quando eu vejo que o time é ruim, ou vou colocar um lugar merda, eu desvio e caio pro outro lugar. Ah, a probabilidade de eu me ferrar é muito grande? Com certeza. Eu não posso cair. Se eu cair, fudeu, mano. Fudeu, literalmente. Mas, às vezes, eu prefiro fazer isso, jogar distante do time. Que, normalmente, pessoal, a maioria das vezes acontece isso comigo. Quando eu pego um time que é bom e eu jogo longe dele, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Que é óbvio que o círculo do Warzone vai diminuindo e eu vou me encontrar com o time. Às vezes, eu jogando afastado deles, eu posso dar cobertura. O que aconteceu nessa partida? Eu fiquei toda vez jogando tão longe deles, mas chegou uma hora que eu tava dando cobertura pro time inteiro. Eu tava numa posição privilegiada, dando cobertura pra eles em todos os cantos. E eu não precisei me comunicar quase nada com a partida. Eu só fui comunicar com esses caras no final. Bem no final mesmo, porque só faltava um cara pra não sair merda. E eu falei, ó, o cara tá naquele prédio. Aí veio o cara pra minha casa, onde que eu tava. O resto ficou do outro lado da rua. Então, o cara ficou espremido. A gente fez um paredão. O cara não tinha pra onde sair. Aí, venceu uma partida. Então, o conselho que eu dou pra vocês, quem não tem grupo pra jogar o Warzone, é ir pro Mini Royale, que é onde que vitória sai mais fácil. E dá pra você se divertir bem mais do que o Battle Royale grande. Porque lá, mano, é uma passação de raiva do cão. Eu não tenho mais grupo pra jogar lá. Tenho gente que joga, mas é o seguinte, pessoal. Tenho determinado horário. É muito relativo a hora que o pessoal entra. Pode ser que eles entram às 6, 8 horas da noite, 10 horas. Então, aí o grupo enche. Todos os grupos enchem. Então, você fica sem ninguém. Às vezes o pessoal nem avisa, só entra a bola lá. Então, dificilmente eu vou jogar assim, com o grupo fechado, se comunicando. O bom que eu descobri que agora na Twitch, a forma de colocar o áudio do pessoal de fundo. Nossa, é uma gambiarra do cacete aqui no Xbox One que você tem que colocar. Mas, finalmente, agora vocês vão poder escutar o áudio da galera que tá jogando comigo. Todo dia eu jogo Warzone, pessoal. Mas eu prefiro jogar um Mini. O grandão eu só jogo se eu tiver com um squad fechado e me comunicando com eles, velho. E é isso. Essa partida de fundo, eu não editei, como eu disse. Eu deixei ela na íntegra. Porque é um Mini Royale e não tem necessidade. Porque é 10, 11 minutos ou até menos. Se o pessoal se matar mais rápido, termina. Isso que é o bom, pessoal. O Mini Royale é rápido, simples e dá uma vitória mais prática do que o Battle Royale grande. Que você tem que investir muito num time que supostamente possa ser que ganhe. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês com o resto de gameplay. Não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Falou e até mais. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Inimigos na área! Inimigos na área! Helicóptero aqui! Inimigos na área! 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 O que é isso? 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 O que é isso?